Começou aí o seu interesse pela psicologia, o interesse pelo que você faz, como que foi a infância? Teve alguma coisa lá na infância que despertou esse interesse já ou foi uma construção ao longo dos anos? Bom, eu sou filha de cuidadores, minha mãe psicóloga. Ah, filha de psicóloga. É, você vê, filha de peixe, peixinho. Minha mãe psicóloga, meu pai médico. Então, eu cresci com cuidadores, né? Eu cresci com pessoas que estavam muito inclinadas a cuidar, a olhar o outro. E eu sempre tive uma tendência de ser aquela criança que queria ser salvadora de tudo, de todos. Eu sempre tinha uma relação com os animais, eu não podia ver uma pombinha machucada que eu já ia lá salvar. Cuida dos bichinhos, né? Isso se ampliou, minha mãe começou a ficar preocupada quando eu pegava ratos também, machucados, né? E levava. Eu tinha essa coisa com cachorro, com tudo que era bicho. E aí, acho que conforme eu fui crescendo, isso começou a acontecer com pessoas. Então, sempre era aquela que... A defensora dos fracos e oprimidos, né? Eu sempre tive isso. E sempre me interessei muito pelo ser humano, assim. Eu lembro que a gente, às vezes, fazia aqueles passeios da escola e estava vendo, sei lá, cidades históricas. E eu estava mais ligada em quem estava passando mal no ônibus. Então, todo mundo olhando na janela e eu olhando para quem estava enjoado, mal, chateado e tal. Então, eu sempre fui muito inclinada em pessoas. E eu acho que o interesse em entender o ser humano, em tentar decifrar, em tentar identificar o que falta, que pedaço que essa pessoa não está vendo dela, o que eu posso apresentar para ela, sobre ela mesma. Isso sempre me fascinou e continua me fascinando. E fiquei conhecida nas redes sociais por traduzir isso em textos, em vídeos. Sempre fiz teatro desde os meus 13 anos de idade. Não na intenção de ser atriz, mas na intenção de ser menos tímida. Isso me ajudou na comunicação. Me tornei uma comunicadora passível de expressar aquilo que eu sinto, de conseguir transmitir para as pessoas, externar sentimento. Tocar a alma das pessoas. Tocar a alma. Antes de fazer psicologia, fiz jornalismo. Ah, eu também. Que legal. Aí fui para a psicologia. Então, acho que eu consegui unir tanto a comunicação quanto os conhecimentos aí, que são constantes, que não se acabam cada vez mais. A gente tem que desbravar, aprender. E eu sou uma eterna curiosa e, graças a Deus, humilde para entender que eu nunca sei o bastante. E isso me ajuda a me aprimorar. Estudar cada vez mais. E como você decidiu ir para essa parte de relacionamentos, de casais? Ah, eu acho que porque... Eu acho que isso que é o que permeia a vida. É se relacionar com você, primeiramente, e depois com os outros. E quando a gente inverte a ordem, os problemas começam a acontecer. Quando eu foco mais na minha busca pelo outro do que no meu reconhecimento sobre mim, as coisas começam a pegar. Quando eu acho que eu tenho que suprir a minha carência no outro, quando eu olho mais os problemas do outro, os defeitos do outro do que em mim, eu vou me esvaziando do essencial, que é a minha base sustentadora, e fico sempre jogando nas outras pessoas, ou no fato de eu não ter alguém na minha vida. E aí eu falei, caramba, eu vou me especializar nisso. Porque eu acho que eu vou conseguir ajudar mais as pessoas. E, obviamente, quando eu comecei a pensar nisso, era uma fase minha. De eu me relacionar, e como isso era desafiador. Então, nada mais justo que eu trabalhar algo que faria sentido para mim, e que poderia se estender de uma forma benéfica às pessoas. Eu fazia conselheiro sentimental na Gazeta com o Rony Von, que era um programa que ele tinha. E aí eu era muito nova, tinha aí algumas especializações, mas não a especialização em casal e família. E ele me apresentava como a Pamela, psicóloga especialista em relacionamentos. E um dia ele falou, ó, eu não posso ficar falando uma coisa, você não é, né? Você fala bem, mas você não é especialista, você não tem esse título. O jornalismo te ajudou nessa comunicação, então, muito provavelmente, né? Porque a oratória que você tem é muito impressionante. Ela é muito impressionante. É, a forma de, como você mesmo falou, de tocar o coração das pessoas. Cara, você fala de uma forma que parece que você está dando um melzinho ali na chupeta da criança, sabe? De falar o que a pessoa precisa ouvir, né? Tipo... É, eu acho que o jornalismo ajudou, acho que o teatro ajudou muito. O teatro, eu falo, minha filha é pequena, assim que ela crescer um pouco, eu quero que ela faça, porque eu acho que o teatro te solta muito, te deixa muito próximo do que a gente é, porque a vida faz a gente se descolando do que a gente é, da essência, do humano, né? E eu, no meu trabalho, eu tento muito falar pro coração, né? Não é só falar isso aqui, é pra quem eu falo, né? Pra pessoa que eu tô falando. Esse não perder desse movimento é muito importante. A gente tá num mundo que tá faltando isso. Muito. Faltando afeto, faltando olhar, ser visto, ser percebido, se sentir amparado, né? E a base, né, Pão? Eu faço, eu tava até falando pro Máfio, que eu faço uma formação de educação sexual e emocional e começa na infância. E a gente não tem essa base, né? A base é amor, afeto e diálogo, e a gente não tem essa base. Então é muito importante a gente começar a resgatar tudo isso, né? E a Pão, eu te acompanhei muito, né? Já te falei que quando você chegou... Já dei uma boa tjetada. Já dei uma boa tjetada, gente, olha. E eu acho que você, hoje, é uma das pessoas que melhor fala de amor próprio. Assim, eu fico impressionada. O jeito que você leva isso, porque faz parte também falar sobre amor próprio no ensinamento, na educação sexual, que deve começar desde a infância, né? E a gente não faz isso de autoestima, amor próprio. Então eu acho que você faz isso muito bem, né? De levar isso pras pessoas, né? É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!